Excelência, o Ministério Público observa que os autos de prisão em flagrantes estão preenchendo os requisitos de conteúdo e forma, razão pela qual não há nenhuma oposição à sua homologação. Quanto à questão da prisão preventiva, vale ressaltar que existe prova da autoria e da materialidade, tanto da lesão corporal quanto da ameaça. Inclusive, a ameaça teria sido no sentido de que, quando ele saísse, ele ia pegar a vítima onde ela estivesse. E, portanto, Excelência, entendo que há um prejuízo para a ordem pública em relação a essa ameaça que ele proferiu contra a vítima e eventuais problemas anteriores que ele já vem tendo de lesão corporal e uso de substâncias entorpecentes. Há um prejuízo para a instrução criminal, porque se trata de um morador de rua que, embora esteja provisoriamente trabalhando na pedra do peixe, não significa que ele poderá ser encontrado para a instrução do processo. E, portanto, Excelência, há um prejuízo para a aplicação da pena. Portanto, nesse momento, entendo que, já tendo sido oferecida a denúncia, o Ministério Público acha que, nesse momento, deve ser mantida a visão preventiva da acusagem pelas razões que já foram expostas. São os termos da manifestação.